Luísa Mello, 39, uma das principais ativistas dos direitos dos animais no país, foi condenada em primeira instância a pagar 60 mil reais para a tutora de quatro cães, resgatados pela ativista de uma residência em novembro de 2016. A apresentadora afirmou agora a SP que já recorreu da decisão. A 31ª Vara Civil, do TJ, Tribunal de Justiça de São Paulo, fixou o valor da indenização, pois entendeu que a proprietária dos quatro cachorros foi abalada emocional e psicologicamente, por conta da intrusão de Luísa na casa e na retirada dos Animais do local. Dois dos cachorros, um dogma e um puxê, morreram após o resgate. A apresentadora afirmou que esta é uma das maiores injustiças que viveu até hoje. E o ponto não invadiu a casa de ninguém. Quem entrou foi a polícia militar, por conta de uma denúncia de maus-tratos, completa. Luísa Mello tem, desde 2015, uma ONG que atua no ponto de esgate de animais feridos ou em situação de risco, recuperação e adoção. Segundo o Instituto Luísa Mello, cerca de 300 animais, entre cãos e gatos, vivem atualmente no abrigo, todos resgatados.